Bom dia Brasil, estamos aqui para mais um loop ao vivo, diretamente aqui do Rio de Janeiro, da sala do espaço multiuso, professor Loureiro, para uma transmissão ao vivo, para fazer um balanço de final de ano, não é isso Lupe? É importante estar aqui conosco também a Sara, da Juventude do PDT, participando também dessa transmissão ao vivo. Lupe, eu vou para a primeira pergunta, jogo sem mais delongas. Estamos fechando o primeiro ano de Bolsonaro, estamos em uma virada de ano, em um ano onde o Brasil parece que deu um cavalo de pau tão grande ao retrocesso para os direitos dos trabalhadores e essas coisas todas. Quais são as perspectivas? Como você avalia esse ano que está terminando agora e o próximo ano pela perspectiva do PDT? É claro, mas não entrou nada ainda do que eu falei. Falha as técnicas, né? Sem querer eu sentei em cima do som e desligou. Mas é assim mesmo, ao vivo. Programa ao vivo, vale tudo. Mas o Manesco estava perguntando sobre o balanço desse primeiro ano, que foi esse desgoverno, Bolsonaro, o processo de todos os direitos trabalhistas. Olha, amigo Manesco, por mais que a gente tenha ultiminho no nosso coração e queira desejar para todos um 2020 com muito sucesso, com muita saúde, a realidade do Brasil é muito triste. Nós estamos hoje com mais de 14 milhões de brasileiros desempregados. E isso é a base de toda a sociedade que está mal. Porque o emprego, a carteira de trabalho assinada, é o que dá dignidade, é o que dá autoestima, é a melhor fórmula de distribuir renda. Não tem a melhor fórmula criada pelo homem do que salário. Salário é a distribuição de renda na vez. E o salário faz a economia se movimentar. Quanto mais emprego tem, mais gente comprando. Quanto mais gente comprando, mais gente vendendo. Mais gente vendendo, mais produção, mais emprego. Então, eu penso que o balanço desse ano é muito ruim para o trabalhador. Pelo alto síntese de desemprego, por um país estar com um governo do ódio. Odeia a nação, odeia a pobre, odeia o trabalhador. Alimenta esse ódio permanentemente, manipula a informação. Todo dia a gente vê ele, é, ok, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Com essa fala dele, gera polêmica naquilo que é superfluo, naquilo que não tem importância nenhum para ninguém. A não ser para os costumes, a sua homofobia, a sua raiva, seu ódio contra as religiões das pessoas, o falso Cristo que ele representa, que é o Cristo do ódio. Na minha Bíblia, Manéz, que eu sou cristão, a Bíblia que eu leio, o Cristo é do amor, do perdão, da fraternidade. A dele é do ódio, é da arma, do rancor. Então, o balanço é muito ruim, irmão, é muito ruim. E você acha que vai dar em alguma coisa, essas investigações que estão acontecendo aqui no Rio de Janeiro, pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, em cima de... A atuação dele junto com milícias. Ali, irmão, é dele. Esse processo, essa aliança com o crime organizado, com a polícia mineira, aqui na região do Rio das Pedras, de Jacaré-Tulaguá, é antiga. Se você começar a verificar, a base eleitoral principal de todas as eleições do Bolsonaro ao longo dos 20 anos foi ali. Ele deixou essa base eleitoral, Sara, para o filho. O filho foi o herdeiro do voto e da opressão que essa milícia representa. Porque ela oprime o morador, oprime quem queira vender algum tipo de serviço. É o famoso gato net. Você cobre a venda de gás que é cobrada, que tem uma taxa. Os pais e as mães com medo dessa milícia, tendo que ter permissão de pagar uma taxa para suas filhas ficarem em paz, podendo circular livremente. Isso no comércio de hoje. Se mexer e puxar o fio desse novelo longo, não vai ficar pedra sobre pedra. E acho que isso está começando a acontecer. Vai aparecer gravações, contratos indevidos, envolvendo filhas, mulher, mulher atual, amante, namorado, tudo. Vocês vão ver que eu estou falando isso já há algum tempo. Então, eu penso que isso pode desmontar a hipocrisia do chamado falso moralismo. Porque é tudo hipócrita. Porque quando você tem moral, você não precisa afirmar a sua moral. Você simplesmente a pratica. Quando você tem ética, você não precisa afirmar que é honesto. Seja honesto, simplesmente isso. Então, eu acho que é tudo muito falso, tudo muito grave. Porque essa investigação, que o Ministério Público Estadual tem que ter profundidade. E já está começando. Você reparou, sai fora. Não, é meu filho, não sou eu. Está tentando se salvar. Se salvar, isso tudo mostra que ele sabe o que está acontecendo. Coincidência, né? Tudo é lá no condomínio, na barra, naquele condomínio. Tudo no condomínio, na mesma pessoa, o Queiroz, que já trabalhava antes, lavagem de dinheiro. Olha, esse falso moralismo vai cair terra abaixo. Até por isso, por causa dessa hipocrisia que a gente vive, é que eu convidei aqui a Sara, a nossa companheira que é presidente da nossa juventude aqui do Rio de Janeiro, que eu queria saber da sua origem, Sara. Como é que você apareceu no PDT? De onde você é? Quem é a Sara? Vamos falar para o povo saber. Boa tarde a todos. Eu sou de Santa Cruz da Serra, Duque de Caxias, tenho 19 anos. E eu cheguei no PDT através do movimento estudantil, movimento estudantil que atua em Xerém. E, com o tempo se passando, eu comecei a conhecer a capital, comecei a integrar nas ruas com a juventude daqui da Carioca. E eu cheguei à presidência. E eu já quero te fazer uma pergunta, que é como é que fica a oportunidade para os jovens de primeiro emprego. Terminei ensino médio, não tenho experiência, e eu vou para o meu primeiro emprego. Hoje está muito grave isso, Sara. Muito difícil. Porque a gente vê a cada dia o governo retroceder nos direitos. Então, por exemplo, agora ele apresentou um projeto que tira a obrigatoriedade do deficiente ter uma cota de emprego. Olha só que absurdo. É tão difícil para o deficiente estudar, é tão difícil ele superar o preconceito por ser deficiente. Uma lei maravilhosa que protegia e dava direito a ter um percentual de todas as empresas de deficientes. Esse governo que está aí, o chamado homem evangélico, falso Cristo, faz, apresenta um projeto para acabar com esse direito. O primeiro emprego, você sabe que eu fui de trabalho há cinco anos, talvez seja o programa mais generoso para a gente fazer, para inclusão social, que era o programa de primeiro emprego, como eu já falei agora. Nós temos que incentivar e abrir oportunidade, principalmente com qualificação. O segredo para o emprego moderno é que a pessoa está qualificada, a pessoa está preparada. A escola, normalmente, na realidade brasileira, dá muita teoria. Você sabe muito da história, você sabe muito de muitas coisas, é importante, é fundamental, é estratégico, mas pouca prática, principalmente para quem quer trabalhar, para quem precisa trabalhar, é a nossa pobreza. É a mesma origem que eu tenho, trabalhar bem de novo. Como é que você vai trabalhar se você não tem experiência? Não é uma escolha, é uma necessidade, sair do ensino médio e trabalhar. Trabalhando, porque senão não sobrevive, não come. E sem o bucho cheio, como falava a minha avó, você não fica de pé. Então, nós temos esse grande desafio, porque nós estamos regredindo em toda a relação do trabalho, em tudo, em tudo. Agora, Maneci, pela primeira vez, eles cheiraram, depois de uma conquista maravilhosa dos trabalhadores, o ganho ganhava o salário mínimo. O salário mínimo era o reajustado. A inflação, mas o PIB dos dois anos anteriores, o produto interno bruto, o crescimento da economia. Acabou com isso. E eu vi a presidão, o salário mínimo vai ser 1030, vai ser 1040, ou vice-versa, ou 1035. Chega a ser ridículo. Eu acho que o problema é um pouco anestesiado, sabe? Não está entendendo o que está acontecendo. E o nosso papel é pegar a gente como você, jovem, que está entrando na política pela porta da frente, e abrir esse partido para essa nova geração. Para que vocês tenham, sejam convidos, para que vocês tenham espaço de poder, seja um vereador, seja um prefeito, vice-prefeito, o que quiser. Ou o nosso partido entende esse recado, assimila essa realidade, pega a nossa história que é linda, história que Getúlio representou, que Bisola representou, João Goulart, Pasqualini, tantos brasileiros contribuíram para a formação das nossas ideias estadualistas, mas tem que abrir para essa nova geração, que vai amanhã construir o país que a gente quer. E nesse país que a gente quer, o jovem tem que ser prioridade absoluta. Porque eu sempre falo, e eu aprendi isso com a vida, o político eleitoral, o político eleitoreiro, só pensa na próxima eleição. O estadista está preocupado com a nova geração, e vocês são a nova geração. É isso aí, Zlupe. E dentro dessas perdas, digamos assim, dos trabalhadores, tem também toda essa reviravolta na legislação trabalhista, e na previdência social também, que é uma conquista tão importante do povo brasileiro, que vem lá de trás, vem lá de Getúlio Vargas. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa, entre aspas, chamada reforma da previdência, porque muita gente do povão não se tocou do prejuízo concreto, imediato, que isso já vai representar para uma série de coisas aí na frente. É o que eu chamo, Anesco, da antirreforma. Por que antirreforma, Sara? Quando a gente fala em reforma, é reformar para melhor. É reformar para dar mais acesso, para dar mais oportunidade para o jovem. Eles estão fazendo ao contrário. Já começaram, como eu já falei aqui, acabando com o reajuste real do salário mínimo, que é fundamental, 60% dos brasileiros ganham até dois salários mínimos. Eles estão tirando o ganho real, com isso tira o dinheiro da economia, e com isso o agravante aqui agrava também a geração de emprego, porque se tem cara ganha menos, tem pouco recurso para comprar. Você compra menos, menos emprego. Menos a gente vendendo aquele rito, aquele vício de uma economia salutar, que é tendo mais renda, comprando mais, gerando mais emprego. Ao lado disso, começou com o tema, o chamado contrato intermitente. Isso é um absurdo total. Isso é um crime contra o trabalhador. As pessoas não percebem isso. Ele simplesmente pode contratar você a qualquer tempo, a qualquer hora, para você sem ter horário fixo, podendo você trabalhar 10, 12 horas, e o dia que não quiser você dar tchau sem direito nenhum. Estou resumidamente dizendo que tem que ter esse contato intermitente. Então a gente tem que acordar para isso. Você falou da reforma da previdência, é criminoso, nós estamos falando sozinhos, praticamente. Pois é, as pessoas não estão atentas a isso. As pessoas não estão atentas. Sabe por que não estão? Porque ainda não tocou no bolso delas. Infelizmente, nessa sociedade do capitalismo selvagem, as pessoas só acordam para o que está acontecendo quando mexem com o seu bolso. E vai mexer e mexer fundo. Só que o cara, como ele está assistindo agora, ah, isso não é comigo, ele está esquecendo que ele tem filho, que ele tem neto, que ele tem que se preocupar com essa nova geração. A vida da gente, a minha, a tua, mal ou bem, nós resolvemos. Agora, e essa nova geração que está surgindo, como é que vai ficar? geração da Sara, 19 anos. Claro, a Previdência, o sistema no Brasil, dos mais justos do mundo, porque todo mundo tem direito ao atendimento da saúde pública. Nós somos universais nisso. Temos que olhar na saúde, tema, temos que acertar, mas ele é universal. Claro. Eu costumo dizer o seguinte, mas as pessoas, quando sofrem um acidente, Deus o livre nos proteja, está na rua, pode sofrer qualquer acidente, o primeiro hospital que ela vai, o hospital público, é o que está mais perto. Ela é salva pelo hospital público. Depois eu digo, ela vai para o hotel privado, que é o plano de saúde. Então, o duro, a emergência, quem salva a vida, 90% dos casos de acidente, é o hospital público. O plano de saúde só entra para botar no hotelzinho, quartinho melhor e tal. Para que eu estou dizendo? Estou desmistificando, desmoralizando a saúde privada? Não. Eu estou dizendo da importância da saúde pública. Isso vem da onde? Da receita da Previdência também. Previdência social. E ele só sabe atacar imposto, pagamento de imposto, falar em postômetro, mas não sei o que, etc. E de onde é que vai tirar o dinheiro? Vem do imposto mesmo. Todos pagam. E a gente tem dificuldade, porque as pessoas estão desmoralizando o Estado. Essa que é uma questão. Acabam com a imagem do servidor público. Como se fosse o servidor, o grande vilão desse processo, o vilão é incompetência. O vilão é corrupção, não o servidor. Sem servidor, não tem nação. Porque é o servidor que faz a educação funcionar, o servidor que faz a saúde funcionar, é o servidor da classe diplomática que faz o Brasil ter comércio e relações com o mundo. É o servidor civil e militar. Você sabe que hoje os Estados Unidos da América do Norte têm oito vezes, em média, mais servidor que o Brasil. Oito vezes mais. Mas isso é uma característica dos países desenvolvidos. Todos tem mais. As pessoas atacam aqui no Brasil o servidor público. Não basta de fazer comparação. Tem que comparar com os países desenvolvidos. Como é que vai funcionar uma escola sem professor, sem um quadro de merendeiras, sem servidores, sem gente. Agora, tem o mais grave. Sabe o que é mais grave? Por exemplo, os Estados Unidos tem oito vezes mais funcionários públicos do Brasil. Voltado para quê? Forças armadas. Os Estados Unidos vivem de guerra. Da indústria armamentista para vender armas e de fazer guerra. Então, nós temos que começar a esclarecer essa população. A gente aproveita esse momento. Não importa se há 100, 200, mil, quantos nos estejam assistindo. Se a gente conseguir colocar na mente das pessoas essas informações que a gente acha importantes, colocar aquilo que é a nossa parte de verdade, e agora é fácil ter um tal de Google no telefone, celular, entra lá e verifica se a gente está falando a verdade. Pega os dados para saber quantos funcionários têm as 20 maiores nações do mundo. Faça comparação com o Brasil, que aí vai ser fácil de entender. Mas você tinha que falar o quê, Sá? Se não ficava... Chegou agora para a gente aqui uma pergunta do Luan de São Paulo. Ele quer saber qual a saída para a retomada do desenvolvimento. Só tem um. Primeiro, um projeto que seja claro, que o Ciro defendeu e defende até hoje, que é o projeto desenvolvimentista nacional. Um projeto que priorize em primeiro lugar de tudo a educação do nosso povo. Só a educação liberta um povo, como falava o professor da Ciro Ribeira. Então, educação de ensino fundamental com tempo integral, criança todo dia na escola, profissionalizar a escola secundária, preparar o aluno para uma profissão do mercado moderno, que todo mundo tenha aulas de informática, esteja integrado no mundo, completamente integrado na rede social. Eu estou falando aqui para você, lá na China, podem estar vendo, como em Nova York, como em Cuba, como na Coreia. Então, esse mundo tem que ser inteiro. Então, tem que passar tecnologia de punta. Temos que investir para ter cientistas maneiras, para ter gente que pense. Nós somos hoje um dos maiores produtores, o maior produtor do mundo de todo tipo de proteína, proteína animal. Então, você é o maior produtor de carne de bonfino no Brasil, de carne de suína e de carne de frango. Então, a proteína vem do Brasil, mas um chipzinho desse celular que a gente usa é mais barato, é mais caro do que uma rouba de boi. O chipzinho que você bota aqui é mais caro do que uma rouba de boi. Porque aqui tem o chamado valor agregado. Tecnologia. Então, investir em tecnologia, fazer o Brasil entender a democracia do mundo. O que eu chamo de democracia do mundo? Estados Unidos é considerado o modelo para tudo. A gente só copia as coisas erradas dos americanos. Ou ruim, né? Claro, por que eu não copia, por exemplo, o patriotismo americano? Você vai em qualquer rua nos Estados Unidos, na América do Norte, você tem a bandeira americana, que é a cerimônia do respeito ao símbolo nacional. Eles cantam o hino com uma reverência, com orgulho. Quero que o Brasil copie. Por que nós não copiamos a democratização do sistema de comunicação? Nos Estados Unidos é proibido ter rede de televisão nacional. Cada estado tem 10, 20, 30 rádios, televisões, jornais. Democratiza. A multiplicidade das fontes de informação é fundamental para o cara formar o perigo. E mais, é o segredo do Brasil ser ainda um país subdesenvolvido. sistema financeiro. E meios de comunicação sob controle desse sistema financeiro. E o sistema financeiro que é quem manda no sistema de comunicação, porque ele que paga. Lá nos Estados Unidos você deve ter 5, 6, 7 mil bancos, porque os bancos também são municipais, os bancos são regionais. Como era aqui no Brasil, como era aqui, como tinham bancos de estado, que acabaram com o fim. Foi Fernando Henrique que acabou com isso. começou a acabar com ele e terminou agora. Acabaram com tudo. Quer dizer, nós tínhamos um banco do estado que tinha um papel fundamental para o equilíbrio das finanças, para o estado ter como ter crédito para se movimentar, para andar, para ter dinheiro para pagar o funcionário, para ter dinheiro para investir. Acabaram. A força, né? E a preço de banana, com toda a proteína e com todo o ferro que a banana tenha para a saúde. A preço é muito boa. Agora, a preço, viu? E a quem? A quem interessa? Então, por que nós só temos 4 bancos, 2 públicos? Olha só. 5, aliás. Nós temos Bradesco, Santander e Itaú. E Caixa Econômica, Banco do Brasil. E o governo Bolsonaro quer privatizar esses 2 públicos. É bom lembrar isso. É, lembrar e lutar contra. Claro, lutar contra. As pessoas precisam compreender a importância do banco público. Aí vamos pegar mais uma questão e voltando ao Bolsonaro. E aí, para a época, eles não venderam isso para a Boeing? Você viu agora os funcionários lá do Sindicato dos Metalúrgicos, lá do ABC, lá vinculados? Estão demitindo, demitiram 100 já nessa virada de ano. Nós fizemos conjuntamente com o Sindicato. É importante falar nisso que nós fazemos. Nós fizemos uma ação. Um trabalho importante do PDV. Uma ação da inconstitucionalidade dessa venda para ser estratégica para a nação brasileira. E o que aconteceu com essa ação? Ainda não foi julgada. Ainda não? Ainda não foi julgada. Mas eu tenho muita esperança, porque tem horas que parece que uma luz aparece no Supremo em alguns momentos. Isso clarece. Então, nós vamos lutar em todo o campo. O campo político, o campo parlamentar, o campo da comunicação. Às vezes, a gente pergunta assim para a doa... Poxa, tem 5 mil, 10 mil que te acompanham. O Jornal Nacional fala para 100 milhões. É uma luta quase que imensível, impossível de ser vitoriosa. Mas não faz mal. A verdade sim. A luta... Lá começou, sem questão ideológica, aí é outro ponto. Mas Fidel começou com 11 a fazer a Revolução Cubana. O Bisola fez o grupo dos 11 para fazer a cadeia da legalidade com uma rádio. O microfone do Rio Grande do Sul impediu um golpe em 962, 61 para 62. Então, é ter força, é ter coragem. O que você acha, Sara? Fala para mim. Olha, eu concordo. E a gente já falou um pouco sobre educação, sobre salário mínimo. Eu queria entrar numa área que, para mim, esse ano foi bem... motivo de resistência. Eu quero falar um pouco sobre o genocídio do povo preto. Que esse ano já aconteceram diversos casos, jovens de diversas idades, diversos locais, sendo exterminados. Eu não digo nem mortos, são exterminados. Tivemos a Ágata, tivemos esses jovens de Paraisópolis. Marielle. Sim, Marielle. E depois de Marielle, não sei o que aconteceu, que isso desandou de uma forma absurda. Eu sou de uma favela que se chama Vai Quem Quer. E é... Uma coisa que eu sempre falo para os meus amigos que estão aqui é que, para mim, não basta estar aqui numa manhã como essa, debatendo, sendo que, enquanto isso, meus amigos estão morrendo. dois jovens da mesma faixa etária de idades que eu, um está preso e o outro está morto. Então, é muito mínimo, é uma oportunidade bem pequena, sabe, de pessoas que têm oportunidade, têm acesso à educação e têm uma outra visão de vida. Então, eu queria saber um pouquinho sobre a sua opinião. Eu queria ouvir isso, Sarah, porque é o retrato do Brasil de hoje. E aqui no Rio, aqui já foi capital do Império, aqui já foi capital da República, aqui já teve Leonel Grisola defendendo os direitos humanos, defendendo as comunidades carentes, defendendo os nossos irmãos negros. Aqui sempre foi um símbolo da resistência. E a gente vê um governador um infeliz, um infeliz, a cena dele, comemorando da ponte Rio-Niterói, descendo de helicóptero parecendo o Papai Noel e pedindo para o assessor filmar e ele vibrando com uma morte. Esquece aqui se o cara era louco, a polícia fez seu papel, não estou discutindo isso, mas ninguém tem o direito de comemorar a morte, gente. Que sociedade é essa? A sociedade está falindo, Mané, quando se comemora a morte é a falência. 63 mil pessoas assassinadas, ano passado, a maioria jovens negros moradores da periferia. Nesse dia do atentado eu estava dentro da van a caminho daqui. Tinha um evento e eu estava vindo e eu olhava para os lados e as pessoas comemorando, tipo, tinha que matar mesmo, era vagabundo. Só que ninguém se deu ao trabalho de pesquisar o que de fato tinha acontecido. Esse homem, ele estava passando por transtornos mentais e ele estava com uma dívida muito grande. e no começo do sequestro, a única coisa que ele queria era dinheiro. Ele estava pedindo dinheiro, só que ele se perdeu no meio do sequestro e ele não conseguiu conduzir. Olha, tu já está dizendo um fato específico. Agora, tu imagina, para para pensar, isso foi filmado, isso foi publicitado. Milhares e milhares de jovens todo dia morrem em uma situação muito parecida no Brasil. Porque eu vejo algumas ações e eu acho que as pessoas não querem parar para pensar. Me choca. Todo mundo que é assassinar na favela, numa comunidade, com 15, 16 anos, é traficante. Mas quem afirma que ele é traficante? Absurdo isso. É um absurdo. Quem afirma? Qual é a prova? A mídia, geralmente, né? Claro, mas quem... Repetindo o que diz a polícia. Quem pode afirmar? Porque você bota uma trouxinha aqui no bolso do garoto morto já. Mas e quando é uma criança, como foi o caso da Ágata? Claro. É, pois é. Claro, e aí? E aí? Não tem esperança? Não pode nem dizer que é traficante, porque não dá, né? A não ser que o absurdo chegou a um tal ponto que ninguém consegue mais entender. Mas aí eles botaram a culpa dos pais. Disseram que ela morreu por culpa dos pais. É, aí está vendo como é que é? Então a culpa tem que ser de alguém. Pobre, de comunidade, que já nasce devendo a sociedade por ser pobre, por ser negro e morar numa comunidade. É isso que ficou o ódio contra o Lisola. Nós, Lisolistas, trabalhistas, gramos o ódio dessa gente pela nossa marca da defesa do ser humano, da defesa da vida. Ninguém tem direito de tirar aquilo que não dá. Ninguém dá a vida. A vida é uma obra de um casal e dá luz divina na minha câncer cristã. Quem pode tirar essa vida? Por que tanta violência, tanta ignorância? Aí as pessoas só começam a entender isso quando se afeta com algum conhecido. Quando morre numa bala perdida de um familiar, quando acontece uma ação da polícia que mata desestemperadamente um, quando morre um policial na luta, na briga, por achar que está resolvendo a situação dando tiro. Então, é muito grave isso, Sara, e choca. Tem uma questão nessa hora que está aqui essa frase aqui atrás de você que sem a preparação do ser humano não há desenvolvimento. A violência é fruto da falta de educação. Leonel Brizola. Exatamente isso. Quando você tocou num ponto fundamental que você citou o fato de você estar numa van e as pessoas em volta de você celebrando isso. Pessoas provavelmente moradoras também lá de Caxias, pobres, e celebrando uma coisa que é uma coisa horrorosa. Então, vê como é que papel fascinoroso, eu chamo de fascinoroso da grande mídia de vender esse peixe podre para a população. Não é só a mídia, não. Que a violência se resolve com violência e não com educação. Não é só a mídia, não. Eu quero levantar uma questão que eu estou provocando isso toda hora que é a questão religiosa. Tem isso também. Isso é gravíssimo. Se a gente não aprofundar essa discussão com tranquilidade, se a gente não ler a Bíblia para entender por que as pessoas estão fazendo esse pensamento... Estão lendo ao contrário. Mas se a gente não lê, irmão, estou dizendo da nossa parte. Ah, sim, da nossa parte. Se nós não tivermos consciência disso, se nós não sabemos por que eles estão interpretando assim, fazer o contraponto a essa interpretação. Porque, às vezes, se você coloca uma cortina na frente, ela tapa a luz do sol. e se você arranca de vez, rasga ela, o sol até pode chegar a você naquele minuto. Então, a gente tem que saber tirar essa cortina com inteligência. Por exemplo, eu sempre repito isso, vou repetir agora para quem me está dando atenção e privilégio essa atenção. Que Bíblia é essa? Que Cristo é essa? O Cristo que eu li, ele estava ao lado de Madalena, que era considerada uma prostituta, uma mulher da vida, nos costumes, e olhou para os apóstolos e para quem os seguintes assim, atire a primeira pedra que ele nunca pecou, absolvendo e protegendo Madalena. E todo mundo botou a mão no bolso, escondeu a mão. O que que era que eu quero dizer com isso? Que o Cristo perdoa. O Cristo sabe que todo mundo é pecador. O cristão verdadeiro tem que ter essa sensibilidade e visão de humanismo, de solidariedade. O Cristo que eu conheci, a Bíblia que eu li, mostra a ele opção pelos pobres. Solidário. Andava de sandália, perdoava, fazia todo o sacrifício em nome do amor, do perdão. Esse era um Cristo... Não do ódio. Claro. Pastores pregando o ódio é uma coisa absurda. E esse Cristo, Manés, que para mim foi o maior socialista que a humanidade já teve. Porque ele dividia o pão, fez a opção pelos pobres e perdoava. Essa é a base do sentimento humanista. E as pessoas pegam a Bíblia para usar para disseminar o ódio. vamos dar mais armas. Vamos matar. O bom policial é aquele que mata o bandido. Quem é o bandido nessa história, Jesus? Se você vai numa comunidade como você mora, eu não sei de quem a comunidade tem mais medo. Se dá polícia ou não bandido. Não estou desclassificando a polícia porque tem muitos policiais do bem. Não, honestos, corretos. São assassinatos também. Sofrem também, morrem também. A família, principalmente, sofre muito. Isso é da cultura, é uma cultura errada, Manesca. Sabe, a cultura está tudo... Ou a gente cumpre o papel de esclarecer, de informar, de levar esse debate, mesmo que em poucas vezes, não importa quantas vezes, nós não estamos num projeto eleitoral, nós estamos num projeto de construção de uma nação. Nós queremos construir um projeto para o Brasil. que Brasil nós queremos? É inacessível, impossível, inadmissível ver tanta gente morrendo inocente, policiais inocentes e vítimas inocentes das comunidades. Como se resolve isso, gente? Uma das causas, eu acho, na minha opinião, que é minorando, diminuindo a desigualdade que existe no Brasil. Nós somos campeões mundiais de desigualdade. Eu acho que a Sara tem mais uma pergunta para você, aí de nossos telespectadores. Chegou uma pergunta da Juliana, de Minas Gerais. Ela quer saber se o PDT terá candidatura nas capitais e à frente do PV, PSB e rede. Olha, nós estamos lutando muito e hoje nós já temos 27 capitais, 15 candidatos a prefeito. É claro que a gente não inventa candidato, a gente tem que ter um nome que represente com dignidade o partido. As capitais é a nossa prioridade absoluta. Vou citar aqui só para vocês saberem de cabeça. Juliana Brizola é a nossa candidata a prefeito em Porto Alegre. Gustavo Prutti, olha, Brizola é a líder da bancada, a neta do Brizola. Gustavo Frutti, que foi prefeito de Curitiba, é deputado federal, nosso candidato de Curitiba. São Paulo ainda estamos na costura de dono. Rio de Janeiro tem a Marta Rocha, delegada, primeira delegada da delegacia de mulher do governo Brizola. Uma mulher que foi chefe de polícia, uma mulher de fibra, competente. E eu digo sempre que a Marta Rocha é a delegada social, porque ela tem sensibilidade social, está estudando a cidade. ontem mesmo nós fomos aqui no Tribunal de Contas só para estudar como é que está as questões financeiras dos municípios, investimentos. Você tem em Salvador, estamos filiando ao partido Léo Prats, é o deputado estadual, que será nosso candidato a prefeito. Em Recife, o Túlio, nosso Túlio, que é nosso deputado. Excelente quadro da juventude. Excelente, formação, quadro do PDT. Nosso deputado federal vai ser nosso candidato a prefeito. Em Maceió, o ex-governador, ex-prefeito, o Ronaldo Lessa, um homem experiente, um homem preparado. Em Natal, o Carlos Eduardo saiu, que era o prefeito, saiu para ser governador, entrou o vice dele, que chama-se Álvaro Dias, não é o Álvaro Dias do Paraná, é o outro Álvaro Dias, que provavelmente é o nosso candidato à reeleição em Natal. Fortaleza, nós temos o atual prefeito considerado um dos melhores prefeitos da história de Fortaleza, o Roberto, e ele vai fazer o sucessor, ainda não decidiu o nome, está indo até Márcio e decidiu o nome, mas vamos ter o nome do PDT lá. Em São Luís, o prefeito também, do PDT, chama-se Edivaldo, também não tem candidato a prefeito, está no fecho do nome. Nós vamos ter também candidato a prefeito lá em Manaus, o deputado Irsa, jovem, 32 anos, 33, já foi duas vezes deputado federal, está reestruturando o partido, sangue novo, cabeça alejada, vai ser nosso candidato da prefeito. Aí nós vamos aqui, estamos discutindo os outros estados do norte que alguns estão ainda em fase de definição. No centro-oeste, nós temos em Mato Grosso, Cuiabá, a capital, um maestro, o maestro Fabrício, um maestro muito preparado, um homem que trabalha muito social, uma cultura, quem gosta de música já mostra sensibilidade. É uma figura humana maravilhosa, o homem preparado, vai ser nosso candidato em Cuiabá. Em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, Dagoberto, nosso deputado federal, Dagoberto Nogueira, é nosso candidato a prefeito, também o quarto mandato de deputado, homem muito comprometido com a causa trabalhista. Em Goiânia, tem o Paulinho, nosso vereador, já está no terceiro mandato, o Paulinho é nosso candidato a prefeito, estamos lá articulando um grupo de partidos para lançar uma opção para sair da polarização lá do ódio, chamamos de polarização do ódio. Faltou o que é que? Alguns estados ainda estamos em fase de definição, mas ela tem razão quando afirma que o nosso projeto é ter candidatura própria em todas as capitais, nas 50 maiores cidades que tem dois turnos e nas cidades onde a gente tiver quase para isso. E se você quiser entrar no PDT para ser candidato, venha. Nós temos a nossa página na internet, se comunica com a gente, se filia no filia web, é uma filiação online que está à disposição, se comunica com a gente que a gente quer ser seu padrinho para ser candidato pelo PDT. Bom, eu tenho mais uma pergunta que eu acho que isso também envolve a minha juventude e meus amigos, que é sobre a depressão e a ansiedade. Como o Estado vem tratando isso? Tivemos um caso recentemente aqui na Lapa onde um rapaz ele surtou e ele invadiu um bar e fez pessoas reféns. Bem ali onde eu fico e tal. E eu quero saber qual é a posição do Estado, sabe? como o Estado vem tratando isso? Porque eu, sinceramente, eu tenho amigos que sofrem de depressão e ansiedade e não tem atendimento, não tem acessibilidade para as pessoas. Hoje, essa é a doença do mundo moderno. Porque o mundo moderno é tudo muito rápido, Manécio. As comunicações são rápidas, tudo é por rede social, todo mundo fica muito vulnerável, né? Todo mundo quer saber da vida de todo mundo. A gente passa a ser uma novela, todo mundo acompanha a gente, né? E nem todo mundo tem a cabeça preparada para enfrentar esses desafios, principalmente os mais carentes, porque o mais carente, a comida é difícil, a proteína, quer dizer, uma carne é difícil. Família, normalmente, que não tem condições financeiras, nem tem uma moradia digna, não tem saneamento, tudo isso envolve a cabeça da pessoa. Tem sensibilidade. Não tem nada. E tem a televisão, né? oferecendo... Você tem daqui do lado a Rocinha, na maior favela da América Latina, em São Corrado. Do lado, do lado. Então, o cara abre a janela, vê um poderoso mergulhado em uma piscina olímpica no fundo das casas. E ele não tem espaço para se movimentar. Então, a depressão, o fenômeno da sociedade que está egoísta demais, pequena demais, tudo é aparência, tudo é o topo, tudo por dinheiro. O que é dinheiro? O senhor Santo fazia isso. Virou assim. Então, a depressão é o resultado de uma sociedade em crise. E o papel do Estado é aparar, é proteger, é dialogar. E o nosso papel é deixar essa geração ter espaço para falar o que pensa. Partido político tem que ser uma instituição a serviço da sociedade. Tem que ser um instrumento para abrir oportunidades. Sára, eu era jornalheiro. Eu estava em uma banca. Eu conheci Brizola como jornalheiro, entregando jornal. E eu hoje cheguei, olha só o que é que é. É a destino com esse Deus, arquiteto do universo, Oxalá, Jesus, o nome que queira andar. Como ele é generoso, ele me fez ocupar o lugar do meu líder, da minha referência. Por isso, eu tive uma obsessão de abrir espaço. Porque se eu tive essa chance, foi porque eu tive um Brizola que abriu caminho para mim. Eu não tenho tamanho para me comparar, eu sei, tenho noção disso, mas com o menor que eu seja, eu tenho a obrigação de abrir. E essa geração precisa falar, essa geração precisa ser ouvida, essa geração precisa ter carinho, precisa ter amor do pai, da mãe, dos amigos. Ela precisa ser acalorada, abraçada, encaminhada. Por isso que eu insisti muito para a Sara vir aqui. Ela estava toda tímida. O que eu vou fazer? Está soltando. Que bacana, olha que bonito isso. As pessoas têm que saber que isso não é ensaiado. Nem perguntam, papelzinha da pergunta que eles dão aqui. Ela não está ensaiando, não. Isso é que faz o seguinte, Sara, você vai impugno, há muita gente que está nos vendo, a importância de alguém abrir o espaço para você. Porque o PDT, eu acho que ele é um lugar bem popular, sabe? Eu faço atenção, é. A aprovação disso é que eu sou de Santa Cruz da Serra, sabe? Nossa, demais. O meu acesso ao Rio é bem limitado. Então, eu tenho a possibilidade de estar aqui hoje presente nessa capital é a resposta. Sabe, o PDT é um partido popular e ele é bem inclusivo e eu acho que isso... É importante ter o testemunho, Sara, porque você é mulher, é negra e é de comunidade carente. Se você consegue, quantos não podem conseguir? É querer. A gente tem que botar na cabeça da gente. É só vir. Claro, é querer, é colocar como projeto de vida, é achar que ele tem que ter oportunidade e a gente nada vem de graça. Sabe, nada cai do céu. Eu digo sempre assim, Deus ajuda, mas a gente tem que fazer a nossa parte. E o conhecimento da história, né? Claro. Eu acho, principalmente, se vocês são jovens, Sara, é importante entender o papel de Getúlio Vargas nesse país, porque se hoje eles estão atacando o emprego, se estão desmontando o Estado Nacional Brasileiro, falam contra o serviço público, fazem toda essa confusão que eles fazem com a cabeça das pessoas, é pelo desconhecimento e pela falta de informação. O PDT é uma grande escola. O Brizola nos ensinou isso lá atrás, a mim e o Lupe. nós que já somos da outra geração. Viemos de longe, Manézio. O velho Brizola sempre dizia, nós viemos de longe. E era verdade. Ele foi um cara, estudante, aliás, ele dizia o seguinte, eu vim do Brasil profundo. Ele era um lavrador, filho de lavradores, do interiorzão do Rio Grande do Sul e foi um cara que mudou a vida dele, pessoal, através da educação e do trabalho. Ele sempre valorizou as duas coisas. Por isso ele tinha, você falou bem, Manézio, por isso ele tinha uma obsessão em fazer uma escola de qualidade. Uma escola que abrisse para o filho do pobre, do trabalhador, a mesma oportunidade que os filhos do rico. Por isso ele tinha essa obsessão de defender o mais fraco, o oprimido, pela sua origem. Quando a gente sabe de onde vem, a gente sabe a dificuldade que é estar aqui. É assistir o DT Poi, que é ver o Manézio e falar, nada foi fácil, mas a gente conseguiu porque a gente tinha vontade de conseguir vencer. E é isso que eu quero transmitir para essa nova geração. Acredite em você mesmo, acredite que vale a pena a luta, acredite que amanhã você pode ajudar a mudar o país. Se cada um de nós cumprir a nossa parte, o país muda. E nós temos que insistir nessa mudança. O nosso sonho, é como falava o Darcy, é uma paixão pelo Darcy, nós não podemos ser uma nação em que não tem cavalo abandonado, porque mesmo se for o banco, puxa uma carroça. Não tem bicicleta abandonada, mesmo que se eu só esteja em uma roda, bicicleta com uma roda, só nego vende, comercializa. Não tem bezerra abandonada, porque vai dar algum lucro. Tudo que dá algum recurso, ninguém abandona. E se abandona a criança. É verdade. E se abandona o ser humano. Aqui você passa no centro da cidade, quando chega 7, 8 horas da noite, as pessoas dormindo na marquise, as pessoas passam, tropeçam como se está passando por um pedaço de carne jogada. Então, até onde vai isso? Olha, ou a sociedade entende que não adianta você morar num condomínio e ter muros que te separam do outro lado da sociedade, porque o dia que teu filho sair com o T de riboca, aquele importado, vai perder o T na porta do muro que divide as sociedades poderosas. É como se fosse uma bolha, né? Uma bolha que divide a sociedade. Nosso Cláudio José fez uma pergunta. Qual é o nosso candidato para 2020, a presidência? Ciro Ferreira Ronda, mas não tem a menor dúvida disso. Essa resposta é fácil. Não é fácil. E olha, tem que entender o porquê, gente. É importante explicar isso para a moça. Eu vejo muita crítica ao Ciro por causa do temperamento. Ah, porque o Ciro é muito estourado, porque o Ciro é muito book-hold, falstrão. E eu falei, que sociedade hipócrita essa que finge, que mente, essa que não passa o que pensa. O Ciro é autêntico. O Ciro é verdadeiro. Ele é o que ele é. Agora, o Ciro foi governador, nunca teve um desatino mal feito. Foi prefeito. Governador no Ceará, ele não qualquer, no Ceará. Foi prefeito de Fortaleza, exemplar, referência. Foi ministro de Fazenda do Itabá quando começou o Plano Real. Depois, ministro da Integração do Lula, que começou a toda a base da construção do Rio São Francisco, de levar o Rio Francisco para o Nordeste para acabar com, ainda não está terminado, mas foi ele que iniciou para acabar com a seca. Então, me diz um ato do Ciro, em São, me diz um ato em povo, de corrupção, não tem. Então, se a gente quer colocar que o temperamento, aquilo ali é tão ruim que vai prejudicar ele, nunca prejudicou. Nunca. Na sua vida toda, o Ciro não é uma criança. O Ciro tem 60 anos de idade, 40 anos de vida pública, já foi tudo, foi deputado, foi, como já falei, prefeito, governador. Ele é um candidato que para a gente representa as nossas ideias. as ideias de uma sociedade mais generosa, mais igual, mais justa. Um projeto de nação, como fala o Manés, da defesa do patrimônio público. Nós vamos defender, enquanto tivermos forças de vida, que o Estado brasileiro seja forte, eficiente, competente, que mostra para a sociedade que sem Estado não existe nação. Sem servidor não existe Estado. Sem Estado não existe nação. Então, isso a gente tem que começar a levar. E o Ciro consegue ser uma síntese do pensamento nacional e eu vou dizer mais uma coisa. Pode até não agradar ele aí. Eu estou vendo cada vez mais o Ciro parecido com o Brizola, até fisicamente. A coragem. Eu não digo fisicamente, mas politicamente eu acho, sim. Não, coxando, parece uma percepção minha. Não, não, eu também acho isso. A gente, a maneira e a coragem, rapaz. O Brasil precisa de ousadia, de coragem para enfrentar quem candidata a presidente enfrenta o sistema financeiro. Tem coragem de botar o dedo na ferida. Tem coragem de dizer assim, vão cobrar impostos das grandes fortunas, do sistema financeiro. É essa gente que alimenta o temperamento dele. Eu digo sempre brincando, já falei para ele, ninguém deve escolher o Ciro para casar. Uma mulher que queira casar com ele, é um problema pessoal dele. Eu quero que escolha o Ciro para ser presidente da república. E não tem um brasileiro mais preparado que ele para essa função. Eu acho. Essa semana teve aqui no Rio de Janeiro um grande encontro na ABI em defesa da Petrobras. Foi a criação da Frente Nacional em defesa da Petrobras, do desenvolvimento que são em frente e da soberania nacional. E o PDT apoiou e essa luta vai continuar e ir para frente. Como é que você está vendo essa briga em defesa não só da Petrobras, como das outras 17 empresas que o Paulo Guedes quer entregar, quer vender, quer vender, quer trocar na bacia das almas. Esse é o desafio, amigo Manés, que a gente conseguir fazer a população compreender a importância que tem a Petrobras para ela. O que que fizeram nesse processo do mensalão, das denúncias? Teve corrupção? Prende. Teve corrupção? Pega o dinheiro de quem corrompeu. Bota na cadeia. Agora, querer macular a imagem da Petrobras, destruir a imagem da Petrobras, só interessa aos interesses internacionais. E da Globo. É claro, a gente que está por trás para destruir uma empresa sadia e altamente lucrativa, a maior empresa pública de petróleo do mundo, se chama a Petrobras. A maior. o Brasil é autossuficiente. Tecnologia de ponta, o pré-sal é uma tecnologia nacional, desenvolvida pelos engenheiros da Petrobras, tecnologia de ponta. A quem interessa destruir a Petrobras? Ao povo brasileiro, aos grupos que querem tomar esses campos do pré-sal para fazer o lucro para o estrangeiro, não para o Brasil. E olha só, fizeram agora um leilão, não teve ninguém que tivesse dinheiro para poder entrar no leilão. Cheio de bom portão e cadê? Cadê? Por que aquilo não aparece? Está quebrada a Petrobras? Eles não estão falando? Não vê nesse peste? Então, isso tudo, Manécio, que é fotografia de um Brasil que precisa acordar. E eu, quero te aproveitar aqui, já me botaram o meu leilinho aqui. Ah, sim, vamos falar sobre o livro. Eu estou lançando, cada um tem uma modesta contribuição. Aqui no Rio de Janeiro já foi lançado. Já, já foi lançado em algumas capitais. Eu estou fazendo isso aqui, chama-se Um Golpe contra os Trabalhadores. É um livro-denúncia onde eu falo tudo o que está sendo destruído os direitos dos trabalhadores desde a aposta do senhor Michel Temer, esse golpista, até o governo de direita reacionário covarde que é o senhor Bolsonaro. Minha intenção ao vender esse livro, agora estamos colocando ele na internet, é para que a gente não é um lucro. Todo dinheiro que vem para cá, eu vou fazer mais livro. Eu virei um livreiro viajante. Fui já. Já lançamos em Brasília, lançamos em São Paulo, Rio Grande do Sul, Fortaleza, lançamos em Belo Horizonte, Curitiba também. Curitiba, aqui. E eu estou agora em janeiro fazendo um monte, vou fazer Pernambuco, vamos fazer Bahia. Para quê? Cada lugar que eu levo um livro eu peço, leia. Leia para a gente começar a entender um tipo de pensamento. Estou dizendo que concorde, não. Só quero que leia. E tire as suas conclusões. Então, eu estou pedindo. Para mim, uns 20, no meu internet, tem uma taxa que cobra que fica um pouquinho maior por causa do correio, não tem que pagar. mas a ideia, o preço original é 20 reais, está aqui em todas as sedes do partido que eu estou colocando, para ajudar o Brasil a pensar. Não é concordar, é pensar. Me ajude a pensar o Brasil que seja mais justo, mais fraterno e mais igualitário. Essa é a nossa intenção. Bom, tem mais uma pergunta. Essa pergunta é pessoal. Você deve fazê-la. Eu quero saber o que você tem a dizer sobre a importância da mulher na política. Meu Deus, olha, onde tem mulher na política tem mais sensibilidade, tem mais capacidade de entendimento da visão social e, principalmente, tem mais gestão pública séria. Mulher, normalmente, eu já trabalhei para o secretário de Estado, fui ministro, eu sempre fui cercado por assessorias de mulher. Também não discriminava o homem, não, porque senão eu estou me auto-discriminando. Por quê? Normalmente, são mais sensíveis. Agora, na política, é tudo mais difícil, porque a mulher tem jornada dupla. Você é muito jovem, ainda não tem filho, mas o dia que você tiver filho, o dia que você tiver casada, é jornada dupla, jornada clipe, você tem que cuidar da criança, você tem que cuidar de cuidar da casa, você tem que cuidar... Normalmente, a exploração machista aporta a mulher para ter que fazer a comida, e você... A vida da mulher é muito difícil. Não sobra tempo. Não sobra. Então, nós temos que lutar para que a mulher cada vez mais se entregue no mundo da política, porque tem que ser a proporção da sociedade, porque isso é a sua favor de cota. Todas as cotas são a sua favor. Tem que ter cota para os irmãos negros, tem que ter cota nas universidades, para acesso, tem que ter cota de mulher, pouco, 30%, porque a mulher é 52%, 54%. Tem mais mulher do que homem. Tem mais mulher do que homem. Tem mais mulher do que homem. E por que que é cota? Ah, mas isso é uma imposição. E o que que é se não imposição à escravatura, à discriminação, à homofobia, ao racismo? Isso não é autoritário? Nós queremos fazer o inverso. Nós queremos a defesa dessas minorias. A mulher, mesmo sendo grande maioria da população, 54% do povo brasileiro é do sexo feminino, ela continua sendo tratada como se fosse a minoria. E, para isso, a política tem que ser um espaço preponderante para essa vereadora, para ser deputada, para ser senadora. Vamos lançar a mulher aqui no Rio de Janeiro, a Marta Rocha. Vai ter a Juliana Brizola lá em Brasília. Estamos tentando arrementar a maior quantidade possível de mulheres candidatas justamente para que ela tenha voz e voto. E é importante também lembrar sempre que foi Getúlio Vargas que deu para a mulher brasileira o direito de voto, que a mulher brasileira antes de Getúlio Vargas, antes da Revolução de 30, ela nem direito de voto tinha. E é interessante que Getúlio Vargas deu ainda no governo revolucionário em 32 o direito de voto para a mulher, já em 34 já teve o direito de votar. E é importante que a França, que é o país que todo mundo tem assim como referência internacional, mundial, etc. Só deu o direito de voto para a mulher em 1945, depois da Segunda Guerra Mundial e ao fim da ocupação alemã. Então, o PDT é um partido que tem história, velho Getúlio, antes de João Goulart, sempre foi um homem de vanguarda, nacionalizou as riquezas do subsolo do Brasil com uma penada. Então, quando a gente vê hoje esses caras entregando campos de petróleo, entregando pedaços da Petrobras como a BR distribuidora, entregando coisas que são fundamentais para a sobrevivência da Petrobras, uma grande empresa de energia integrada, mais do que nunca é importante a gente lembrar a preocupação de Getúlio lá atrás. Getúlio criou a Petrobras para dar autonomia porque ele tinha uma frase que é muito importante. A autossuficiência da energia fundamental para que o Brasil cresça. E quanto mais energia se gasta, é também um dos índices maiores para marcar o desenvolvimento ou subdesenvolvimento de um país. Os Estados Unidos gastam sete, dez vezes mais petróleo do que o Brasil porque eles são muito mais desenvolvidos do que nós. E o que é que nós estamos fazendo? Antes até de termos esse petróleo para promover o nosso desenvolvimento, nós estamos abrindo mão desse petróleo. E o velho Getúlio dizia, país que abre mão do seu petróleo abre mão de sua soberania. E para reforçar quem está nos assistindo essa aula de história que o Manesk dá, nós não podemos pensar que nós só estamos falando o que aconteceu. Está acontecendo. Nós não temos que imaginar que a gente está apenas contando história. Nós estamos fazendo a referência de que hoje nós somos aquilo que nossos antepassados lutaram para sermos. E um prédio começa do vigésimo andar. Tem que ter as fundações. Tem que ser o começo da construção. A origem do trabalhismo. A nossa linha de pensamento começou em Trinta com Vargas porque ele era um revolucionário verdadeiro. Um homem de vanguarda. Ele rompeu com a oligarquia que predominava então a política do café com leite em São Paulo e Minas Gerais para transformar no Brasil indústria. O Brasil com uma visão de 30 anos de antecedência que ia acontecer em várias partes do mundo. Nós somos essa origem, mas nós queremos olhar o futuro também. E para olhar o futuro, Manesk, nós temos que compreender as energias alternativas, a importância da energia solar, a importância do meio ambiente, a importância da energia que vem dos ventos, eólica, a importância das comunicações. Isso que nós estamos fazendo hoje aqui, falando com uma rede social, invadindo lares, celulares, amigos que estão nos prestigiando nesse momento, é algo inédito. Isso é altamente democrático, isso é altamente positivo, com as deformações. Porque todo mundo que acha que tem uma parte da internet se sente o Roberto Marinho. Acha que é dono da opinião pública brasileira. E não é assim. Esse sistema vem para quebrar a hegemonia dos grandes sistemas de comunicação. Mas, para pensar, para fazer a gente pensar, não acreditem nunca naquilo que a gente afirma como verdade absoluta. Porque a verdade absoluta, só teve um homem que morreu na cruz aos 33 anos de idade. Todos nós estamos em busca da verdade. Queremos que você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, busque-se a verdade que a gente acredita é a tua verdade. Se a nossa verdade for a tua, venha para o PDT. Porque aí você vai fazer uma verdade coletiva. Aí nós vamos conseguir eleger Ciro presidente, vamos conseguir sonhar com esse Brasil, que o Brizola sonhou e foi impedido de fazê-lo, não deixaram, impediram o Brizola de ser presidente. Fraudaram a eleição. Em 89, na minha opinião, Lula foi o... Entrou para o segundo turno, porque roubaram o segundo turno do Brizola. Ninguém vai me desconvencer. Em 82, se ele não bota a boca no trombone, roubavam também. E foi a imprensa internacional e o Jornal do Brasil que teve coragem de repetir isso. Rádio, JB e o Jornal do Brasil. Então, a gente quer ter esta oportunidade de levar a mensagem. Vocês podem estar achando essas pessoas chatas, falam demais. Somam sim, somam sim mesmo. Não tem jeito, a gente não vai mudar. Só que a gente quer que você pense. Tão somente isso, que você pense. Ainda tem mais perguntas? Então, vamos... Chegou uma pergunta aqui agora da Rila. Ela é presidente estadual do Ecotrabalismo aqui no Rio de Janeiro. e ela quer que você comente um pouco sobre o desmatamento e as medidas cabíveis para a gente... Bom, sem saber da pergunta, está falando da ecologia, da energia alternativa. Inclusive, ela está em alta mira nesse momento para nos assistir. É, eu penso... Legal. Eu penso, querida, Sara, que essa questão do mundo moderno cumpre as pessoas entenderem a preservação. Desde a preservação das espécies marítimas, dos rios, dos animais, que às vezes irracionais são mais carinhosos do que nós, animais racionais. Eu costumo dizer o seguinte, um cachorro, 99% das vezes, nunca morde o seu dono. O ser humano apunhado a seu parceiro. Mata! Então, quem é um irracional aí? Eu fico sempre em dúvida, né? Bom, então, essa questão do meio ambiente é fundamental para uma sociedade que quer se preservar. Porque aí vem a saúde física, a água que já custa hoje, o litro de água mineral de boa qualidade é mais caro do que um litro de gasolina. A água de qualidade, nós somos 20% da água potável do mundo. Água doce, água dos rios. Nós temos o aguífero guarani, que começa assim... O aberto do chão que é maior até do que o guarani, lá no Pará, no norte do Brasil. É infinito, é infinito. Então, isso é o quê? Preservação. Nós temos que preservar as espécies, preservar o meio ambiente, preservar as nossas matas e isso é uma luta que não é de ninguém que está querendo ir contra o desenvolvimento. Contra o desenvolvimento é desmatar e colocar cimento em troca. É desmatar para vender a madeira esquecendo de fazer o reprentio. É acabar com as nossas áreas de florestas para fazer pastos. Então, nós temos que ter muita consciência de que o mundo todo, não é o Brasil não, França, toda a Europa, China, há um bilhão e duzentas, quase trezentas e milhões de bolcas para alimentar todo dia, está tratando a sua preservação. E lá um terço do solo chinês inagricutável, você já teve lá comigo. É gelo, não tem o que produzir o Brasil, tem produção às vezes em terras que produzem três, quatro colheitas por ano. Então, o que eu quero dizer com isso? Ou a gente preserva o meio ambiente, ou a gente preserva as matas nativas, as espécies, ou nós estamos fadados a ser o quintal do vizinho. Sempre vem alguém para carregar alguma coisa e deixar alguma coisa que não serve no nosso quintal. É importante lembrar que o Bresola, candidato a presidente da República, ele tinha no programa dele a criação do Ministério da Amazônia, que até hoje não foi criado. Não foi criado, é verdade. com a principal preocupação da preservação e promover o replantio. Um grande senador da creche chamava-se Mário Maia, lembra dele? Lembro. Da Duac, se não me falha a memória. Era Duac? Eu acho que era Duac, sim. E ele era um baluarte nessa luta pelo mistério da Amazônia e da defesa das espécies. Mas eu acho que a gente já está no finalzinho, ainda tem mais tempo aí, nosso... Fechou? Então, quero agradecer, Sara, adorei você estar aqui. Eu quero agradecer esse convite. Não, eu vou botar para produzir televisão. É bem, ela tem uma boa, simpática, bonita, cabeça política. Agradeço ao meu irmão Manés, que é irmão de luta, de uma vida. E quero, para terminar, pedir muita saúde para cada um. Saúde mental, saúde a destruir para vocês, paz, amor, fraternidade, saúde para lutar pelo Brasil, saúde para amar a pátria brasileira. Nunca o Brasil precisão, tanto do seu povo como agora. Nós precisamos servir a nação, não se servir da nação. Nós precisamos amar a pátria. Amar a pátria que não depende da língua que fale nem do espaço territorial que tenha. Depende do amor que a gente nutre um pelo outro, pelo seu semelhante, sem discriminar, sem ódio, sem racismo, sem raiva. Sejamos cristões, cristãos, não só no dia 25 de dezembro, que é o dia do Natal, da troca de, para quem pode, algum presente, sejamos cristãos 24 horas por dia, os 365 dias do ano, pregando o amor, pregando a paz, fazendo o bem. Nós não podemos fazer da religião uma lavanderia. Ou seja, peca, 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 vai na igreja, vai na sinagoga, vai no centro, vai no tempo, perdão, Deus! E no dia seguinte, peca, peca, peca de novo. Como se Deus fosse uma grande lavanderia, que lava a sujeira que a gente faz e no dia seguinte a gente está fazendo tudo de novo. O cristão, e o Cristo, que eu acredito, é aquele que pega o amor permanentemente, a fraternidade, a solidariedade e o humanismo. Nós, essencialmente, nós trabalhistas, temos a visão que nos merecia de todos pela visão humanista. O ser humano é o que há de mais importante para se salvar a humanidade. O ser humano sensível, o ser humano que tem educação de qualidade, o ser humano que tem a dignidade, que tem a sua carteira de trabalho assinada, que ganhe bem e que possa construir a nação que a gente sonha mais justa e mais fraterna para todo o povo brasileiro. Muito obrigado, desculpe se falei demais, mas eu nasci assim, não tem mais jeito não. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Obrigado.